Bota pra gerar, meu filho, que eu tô precisando de açúcar, bota pra andar, bota pra andar, bota na marcha de fazer de futebol que eu descarrego hoje, nem que serra 7 horas da noite, agora tu tem que chegar menos 5 horas, bota pra andar, meu cunhado. Ainda não tem que chegar menos 5 horas da noite, mas agora tu tem que chegar menos 5 horas da noite, O que você está indo? Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! E aí? Olha aqui! E lá se foi meu amiguinho imaginado E atrás dele a caixa de ferramenta do bitrem Aí é louco! Olha o rodovivo aí! Olha o rodovivo aí! Olha o rodovivo! 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 Sim! Sim! O que é isso? 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 O que é isso?